Nunca se tem limite Nunca se tem limite, nunca se tem É muita brincadeira, brinca meu bem Se deixar, se deixar Se deixar, se deixar Se tem hora pra brincar, hora pra se divertir E se tem hora pra brincar, hora pra se divertir E se tem hora pra brincar, hora pra se divertir Então me diga qual é a hora Então me diga qual é o dia Então me diga qual é a hora Então me diga qual é o dia Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar Então vou brincar Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar Eu vou brincar Nunca se tem limite, nunca se tem É muita brincadeira, brinca meu bem Se deixar, nunca vai parar Se deixar, nunca se tem limite, nunca se tem É muita brincadeira, brinca meu bem Se deixar, nunca vai parar Se deixar, nunca vai parar Se tem hora pra brincar, hora pra se divertir A hora é essa, a hora é essa Então me diga qual é a hora Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você